O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite pra você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. A Avenida T63 ganha reforço na fiscalização ao motorista e infrator. Prazo para quitação com desconto de impostos sobre imóveis em Aparecida de Goiânia se aproxima do fim. Você confere a história de um empreendedor que fez dos bolos caseiros um grande negócio. E ainda uma entrevista sobre os direitos do consumidor. Sexta-feira, 14 de março de 2014. O Jornal da Fonte já está no ar. Termina na próxima segunda-feira o prazo para os donos de imóveis de Aparecida de Goiânia quitarem o IPTU e o ITU com desconto. O benefício é válido para a quitação em parcela única até o dia 17 de março. Os aparecidenses têm até o dia 17 de março para realizarem o pagamento do IPTU e do ITU com desconto de 15%. Os impostos também podem ser pagos em até 10 parcelas, mas sem o valor promocional. No caso do IPTU, o dono do imóvel receberá o carnê para pagamento através dos correios. Já em relação ao imposto territorial urbano, a guia para pagamento já está disponível no site da Prefeitura. www.aparecida.gov.br e também através de unidades de atendimento da Prefeitura. Nos bairros Garavelo, Nova Cidade, Centro, Santa Luzia, Cidade Livre e Vila Brasília. Além de postos de atendimento no Boriti e Araguaia Shopping. De acordo com a Secretaria da Fazenda de Aparecida, o IPTU sofreu um reajuste de 5,74%. Já o cálculo do ITU varia de imóvel para imóvel. E alguns parâmetros são considerados para se chegar ao valor do tributo. Equipes da Secretaria da Fazenda, da Câmara Municipal e representantes do contribuinte analisaram bairro por bairro, quadra por quadra, lote por lote. Tomaram por base também 15 mil escrituras transladadas nos últimos 12 meses à época. Isso permitiu conhecer efetivamente o valor venal ou valor de mercado de cada imóvel. Calculado o valor de mercado, partiu-se para o valor venal, que é um valor de deságio em cima desse valor de mercado, que varia de 20, 30, às vezes até 40% menor do que o valor de mercado. A Aparecida possui mais de 244 mil imóveis, sendo que 103 mil deles são lotes baldios como esse. E para evitar a especulação imobiliária, o município tem tomado algumas medidas. Aquele imóvel que está ali fechado só para especulação imobiliária e não contribui com o desenvolvimento da cidade, esse vai ser onerado muito mais para fins de estimular ou compelir aqueles proprietários a vendê-los ou permitir que outros venham a construir naqueles imóveis. Quem reside nas proximidades de lotes sem edificações reclama das condições desses locais. Muitas vezes vai chegando em casa, tem uns escondidos também para poder roubar, né? É muito perigoso, muito bicho, se na rua também cobra esses animais, aí atrapalha muito. O Tribunal de Justiça do Estado será reconhecido nacionalmente pelos resultados da Semana da Conciliação de 2013. O fórum foi o primeiro no Brasil em número de processos solucionados na iniciativa. O prêmio é um reconhecimento à produtividade da Justiça Goiana durante a oitava edição da Semana Nacional da Conciliação, ocorrida em 2013. O CNJ analisou o trabalho de tribunais em todo o país e o primeiro lugar concedido ao TJ Goiás é uma consequência das mais de 59 mil audiências realizadas no ano passado. Nós conseguimos, durante a Semana Nacional da Conciliação, alcançar essa premiação graças ao esforço concentrado de várias pessoas envolvidas no fortalecimento do movimento da conciliação. E visando manter os bons resultados alcançados em 2013, um representante do Conselho Nacional de Justiça está em Goiânia ministrando um curso preparatório para magistrados que participarão da Semana da Conciliação, que acontecerá no final desse ano. Essa juíza da décima vara cível de Goiânia considera a iniciativa importante. Esse tipo de qualificação é muito importante para nós que estamos iniciando a carreira para aprender as técnicas de mediação, não só para a Semana de Conciliação, mas como o dia a dia no Judiciário, e isso faz com que as demandas sejam solucionadas de uma maneira mais rápida. E pela primeira vez o Tribunal de Justiça de Goiás ganhou o Prêmio Especial de Qualidade. Isso ocorreu porque de todos os acordos realizados na Justiça brasileira, 40% deles foram feitos aqui. Foram diversas ações executadas para que a gente alcançasse esse resultado tão significativo, considerado aí o resultado total do Brasil. E ainda falando do mundo jurídico, o novo Código de Processo Civil está em tramitação no Congresso e o objetivo é dar agilidade a ações cíveis, como as relacionadas a dívidas, família, propriedade e indenizações. Para falar sobre esse projeto de reformulação do Código Civil, eu converso agora com a advogada civil, Elita Moura. Doutora, boa noite, é um prazer recebê-la aqui no Jornal da Fonte. Obrigada, prazer é todo meu. Quais são as principais mudanças que devem ocorrer caso esse processo seja aprovado pelo Congresso? Bom, as principais mudanças aí que vem no novo Código são as audiências de conciliação. Elas vão iniciar o processo cível, né? Primeiro vai ser marcada uma audiência para que as partes ali resolvam os seus problemas. Outros pontos também é a intimação por meio eletrônico. É uma novidade aí, a sociedade vem evoluindo, então o Código também com essa evolução vai implementar a intimação por meio eletrônico. E uma outra importante mudança também no Código são os processos por ordem cronológica. Aqueles processos antigos, eles vão ser julgados primeiro por ordem cronológica. A senhora acredita que vai aumentar a velocidade dos julgamentos, da apreciação desses processos com esse novo Código Civil? Eu acredito que um pouco sim, né? Também tem a questão do Poder Judiciário. Tem que se implementar mais concursos, mais juízes, mais serventuários, mas o Código vem com a formatação para dar agilidade nesses processos, principalmente aqueles processos em massa. A senhora acredita que isso possa aumentar a responsabilidade dos juízes em relação ao que está sendo colocado de mudanças? Os juízes vão ter mais autonomia, né? Mas tem que se também levar em conta as partes, o que as partes ali estão propondo, estão querendo na ação, mas eles vão ter mais autonomia. O que o novo Código propõe com relação à pensão alimentícia? Olha, tem a questão da pena, né? Que está aí, que está querendo ser modificada, tirar da prisão de detenção para o semiaberto. Semiaberto, né? E com relação à linguagem, doutora, a linguagem do Código Civil como dos demais códigos, desde a nossa Constituição até os demais códigos civis, penal, entre outros, e o civil está diretamente ligado a nós, brasileiros, as questões mais triviais do comum. A linguagem, a senhora acredita que vai se manter a mesma ou ainda vai ser uma linguagem difícil, acesso como o atual código é hoje? Para o público leigo, né, Loura? Sim, sim. Eu creio que ainda vai ficar uma linguagem com termos jurídicos. Para o leigo ainda vai ser difícil a compreensão, mas ele ainda vem com uma linguagem jurídica. Vocês advogados estão otimistas? Acreditam que esse projeto de lei vai ser aprovado pela Câmara? Ele foi... todas as questões foram votadas agora na Câmara, algumas semanas passadas. Na terça-feira agora vai fazer a redação final e encaminhado ao Senado. Temos notícias que até o final do ano ele seja aprovado, o ano que vem entre em vacatio legis, que é aquele um ano, né, para em 2016 ele começar a vigorar mesmo. E pelo jeito os termos em latim continuam. Nós conversamos com a advogada Elita Moura. Muito obrigado pela participação. E cai pela metade o número de novos casos de dengue notificados em Goiás em comparação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, os números são mais elevados que os dos anos de 2012 e 2011, por isso o alerta continua. Em menos de três meses foram registrados mais de 25 mil casos de dengue em Goiás. Se comparado ao mesmo período de 2013, os números reduziram em 60%. Mas o coordenador de controle de dengue da Secretaria Estadual de Saúde destaca que não há motivos para comemoração, já que no ano passado o Estado registrou a maior epidemia da doença, com 85 mortes confirmadas. Nós vivemos uma epidemia o ano passado. Então seria até injusto fazer essa comparação, dessa redução. Isso poderia muitas vezes trazer benevolência à população e muitas vezes baixar a guarda por parte dela e acabaram combatendo essa doença. A maior incidência da doença está concentrada em Goiânia e região metropolitana. Este ano, seis pessoas morreram de dengue em todo o Estado. O combate à dengue não é único e exclusivo do poder público. A sociedade precisa tirar 10 minutos do seu tempo para que possa ajudar o poder público no combate a essa doença. Pedimos a todos os moradores que se transformem em verdadeiros agentes de saúde e com isso tenta eliminar criadouros. Olhe a caixa d'água, calha, qualquer dispositivo que possa acumular água parada e com isso acabar formando criadouros do mosquito da dengue. Então a população precisa ajudar o poder público no combate a essa injúria que tem assolado a população goiana. E servidores da educação interrompem os trabalhos na próxima semana. A mobilização é nacional e os funcionários da rede de ensino do Estado também participam. Nós vamos falar agora com a repórter Cristiane Rodrigues para saber como será essa manifestação e o porquê da paralisação. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Sergismar. Boa noite para você que está em casa. Professores e trabalhadores administrativos da educação participam da greve nacional contra o descumprimento do piso salarial. Sobre esse assunto eu vou falar agora com a presidente do Sintego, Ieda Leal. Boa noite, Ieda. Quais os aspectos, né? Como que essa lei vem sendo descumprida? Boa noite a todos, exatamente. Em 17, 18, 19, o Brasil estará parado para lutar contra esses descasos, esses desmandos dos governos, dos prefeitos. Não estão cumprindo a lei do piso, não respeitam os administrativos, o plano de carreira dos administrativos. Nós queremos também cobrar do governo federal a aprovação do PNE imediatamente que os roitos do petróleo, de fato, sejam voltados para a educação. Então, nós estamos numa grande tarefa de fazer com que esses três dias eles valham a pena e que a gente conclama toda a nossa categoria. Convocamos todos os trabalhadores da educação para que dia 17, 18, 19, nós estejamos numa grande frente em defesa da educação pública de qualidade. Existe possibilidade desses três dias serem estendidos a mais tempo de greve ou realmente, inicialmente, será só o dia 17, 18 e 19? Não, nós temos a disposição de estar dialogando e discutindo, mas também nós temos a disposição, caso nossas assembleias indiquem isso, uma greve por tempo determinado. Neste momento, é uma greve de três dias, 17, 18, 19, nós vamos começar com uma atividade em frente ao Passo Municipal na segunda-feira com uma grande manifestação e queremos, no dia 18, também fazer grandes manifestações com uma aula da cidadania aqui em Goiânia e vamos, dia 19, para Brasília para pressionar também o governo federal. Vamos pressionar alguns governos municipais, o governo estadual e o governo federal. Agora, a educação vem enfrentando vários problemas, né, Ieda, não é de hoje. Qual que é o motivo específico dessa paralisação? O que que os servidores estão buscando realmente com essa paralisação? Os professores da rede estadual, nós estamos muito insatisfeitos, porque o governo vem dando calotes, mas calotes em cima dos trabalhadores em educação. Agora, ele manda para a Assembleia uma lei que vai cumprir o piso para P1 e não vai cumprir o piso para P3 e P4. Nós vamos ter de novo, né, vamos rever o mesmo filme que foi passado ano passado por nós, um calote de quatro meses. Então, nós não aceitamos e vamos brigar por termos a nossa lei do piso respeitada. É também a questão dos administrativos, que a pauta do administrativo, o governador, não cumpriu nenhum ponto. Ok, nós agradecemos a participação. Boa noite, Ieda. Eu que agradeço. Um grande abraço e até dia 17. É isso, Sejismar. Volto com você. Ok, Cristiane. Muito obrigado pelas informações. Mais uma paralisação dos servidores da educação, dessa vez em âmbito nacional. E no próximo bloco, você confere. A Avenida T63 ganha novos equipamentos de fiscalização. E ainda uma reportagem sobre uma boa ideia que virou um grande negócio. Continue aqui na fonte. Fique ligado. Nós voltamos já. A Avenida T63 ganha novos equipamentos de fiscalização. O Instituto de Estudo e Defesa das Relações de Consumo Ibedec Goiás lança hoje a cartilha do consumidor. Apesar de o material levar o nome consumidor, ele é direcionado às empresas e traz informações sobre a obrigação delas para com seus clientes. Para falar mais sobre a cartilha, eu converso agora com o presidente do Ibedec Goiás, Wilson Rascovitch. Doutor Wilson, boa noite. Obrigado por estar conosco. Boa noite, Sejismar. É um prazer. O público-alvo, então, dessa cartilha, desse material, são os empresários? Sim. E prestadores de serviços também? Isso. Seria o fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor coloca o fornecedor, todo aquele que presta serviço. Então, vamos colocar, pode ser qualquer pessoa, como um jardineiro, um advogado, uma pessoa que faça qualquer prestação de serviço para uma outra pessoa e receba essa remuneração, vai ser considerado como fornecedor. E é onde nós tentamos, com essa cartilha, levar a orientação para esse fornecedor dos direitos e deveres que ele tem junto ao consumidor. Porque nós colocamos, vamos supor, parte de telefonia, planos de saúde, bancos, quer dizer, eles já sabem, já, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Mas, muitas vezes, com a má fé, prejudica o consumidor. Mas, muitas vezes, esses lojistas, essas pessoas que fazem prestação de serviços, fornecedores, muitas vezes, diz com eles. E é onde a cartilha tenta dar essa orientação para eles. E isso que eu ia perguntar para o senhor, uma das motivações para se criar essa cartilha é justamente esse grande desconhecimento da maioria dos prestadores de serviço? Sim. Um exemplo, muitas vezes você vai num estabelecimento e tem lá falando que não aceita cheques com prazo mínimo de seis meses. Ora, isso fere o código de defesa do consumidor. Mas, muitas vezes, esse fornecedor está colocando isso lá no seu estabelecimento, mas porque um outro amigo, um outro lojista, uma outra pessoa coloca. E não sabe que aquilo lá está infringindo o código de defesa do consumidor. Agora, como fazer para que esse prestador de serviço, até mesmo os clientes, para saberem um pouco mais sobre os deveres e direitos dos prestadores, que eles podem adquirir a cartilha? Bom, a cartilha, ela está no site do IBDEC, que é o www.ibdecgo.org.br, onde qualquer pessoa pode baixar gratuitamente. E a cartilha também pode ser pega lá no IBDEC, na Rua 5, número 1011, ali na Praça Tamandaré, onde a distribuição é gratuita. Amanhã é comemorado o dia do consumidor e, na opinião do senhor, como especialista que trabalha nessa área, atendendo aí centenas e centenas de pessoas mensalmente. O que nós temos como consumidor, doutor, isso para comemorar e o que ainda é preciso para ser conquistado? Bom, acredito que nós temos que comemorar, sim, já que existe um grande avanço com o Código de Defesa do Consumidor nesses 23 anos, onde o consumidor hoje tem muitos direitos, se nós colocarmos isso antes de 90. Mas também temos muita coisa ainda a conquistar, principalmente o consumidor, ele procurar os seus direitos, ele verificar se realmente ele está sendo lesado ou não naquela transação, naquela compra daquele produto, naquela prestação de serviço. Então é interessante que quando ele tem alguma dúvida, que ele vá no PROCON estadual, municipal, vá no IBDEC, vá junto ao advogado de sua confiança, para verificar se realmente ele foi lesado ou não, se foi respeitado o Código de Defesa do Consumidor. Nós tivemos um avanço, mas na opinião do senhor ainda falta a iniciativa do consumidor em buscar os seus direitos, procurar IBDEC, PROCONS, até mesmo a própria justiça? Sim, sim. Eu cito o exemplo, que nem agora, saiu publicado no Diário Oficial no dia 10, onde esses consumidores, na parte de telefonia, vai poder fazer o cancelamento, que nem de telefones ou assinaturas de TV, e é onde, como que surgiu isso? Através de reclamações de 3 milhões de consumidores reclamando junto à Anatel. Então, o que aconteceu? Houve a reclamação e o órgão, a agência reguladora, foi lá e implantou esse regulamento. É onde que o consumidor tem que fazer sua reclamação, que aí sim o fornecedor vai respeitar o consumidor. Com certeza. Então, mara que cada vez mais essas reclamações se tornem armas para o consumidor. Nós conversamos com o Wilson Raskovich, ele que é presidente do IBDEC Goiás. Parabéns pela iniciativa. O IBDEC Goiás lança aí, constantemente, cartilhas demonstrativas e informativas. Foi um prazer falar com o senhor. Uma boa noite. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Assim diz o ditado popular. E um empreendedor de Goiânia fez dessa ideia um negócio. Inspirado na falta de tempo das pessoas, ele criou uma loja e fabrica bolos nessa loja. A empresa deu tão certo que ele se tornou o franqueador. Você vai conferir agora essa história. Veja na reportagem. Eliane é a típica mãe moderna. Se divide entre os cuidados com o filho e o trabalho como farmacêutica. Mesmo com a rotina pesada, ela não abre mão de preparar o café da manhã para a família, almoçar com eles e levar as crianças à escola. Para aproveitar ao máximo o tempo para ficar assim, grudadinha aos pequenos, Eliane revela que muitas vezes opta por comprar comida pronta. Bolos são os favoritos para o lanche com os filhos. É bom, é prático pedir o bolo, porque além da qualidade, economia, eu economizo tempo, não faço, mas é como se eu mesma tivesse feito para eles e assim eu ganho tempo para estar sentando com eles à mesa, fazendo um lanche gostoso e feliz, agradável em família. Para atender clientes como Eliane, o seu Gustavo inaugurou em 2012 o primeiro empreendimento, uma loja de bolos. Nessas instantes, o consumidor encontra 40 opções de sabores que ele garante serem bem parecidos ao daqueles bolos da vovó, que costumávamos comer na infância, mas que com a modernidade ganhou uma nova marca, o bolo da mãe moderna. As lojas hoje, bolos do Cerrado, ela vem oferecer à mãe e ao pai, que não tem o tempo de levar aos filhos ou aos colegas de trabalho, um bolo artesanal caseiro, vem às nossas lojas buscar esse produto. Comprar o bolo é muito prático e a qualidade também do bolo é muito boa. Não tem tempo mesmo para estar fazendo o lanche para os meus filhos. Após a inauguração da primeira loja, o seu Gustavo foi ousado e experimentou voos ainda mais altos. Em menos de um ano, expandiu o negócio. Ele iniciou o processo de franquia da marca. Atualmente, a rede conta com quatro franquias, duas delas em Goiânia, uma em Senador Canedo e uma em Tocantins. O comerciante disse que a expansão partiu de interesses dos próprios clientes que buscavam informações em como montar um ambiente para comercializar bolos. Então, ser um franqueador é como se nós fôssemos um tio e o franqueado fosse um sobrinho. Que nós temos uma responsabilidade pelo sucesso dele. Então, o nosso compromisso, ele inicia num contrato comercial e ele não encerra. Porque qualquer dificuldade que ele tem no negócio dele, é a nós que ele recorre para tirar suas dúvidas. Esta consultora do Sebrae em Goiás destaca que antes de investir no sistema de franquias, o empreendedor deve fortalecer sua marca e conquistar o público-alvo do negócio. Então, ele precisa primeiro se fortalecer, fortalecer a sua marca. E, então, assim, fazer um estudo para formatar a sua empresa, a fim que ela vire uma empresa franqueadora. De acordo com dados divulgados pelo Sebrae, o número de redes franqueadoras saltou de 600 em 2001 para mais de 2 mil em 2011. Um crescimento de 238% em 10 anos. E a Áscara destaca que o ramo de franquias está em contínuo crescimento no país. Mas, ressalta a importância do perfil do empreendedor na hora de optar por uma franquia. Para cada segmento, você precisa estar atento se você se adequa, se você é um empreendedor em que você prefere algo que já esteja pronto, formatado. Ou, então, se você é um empreendedor mais ousado, que gosta de ser criativo, que gosta de inovar e quer ter o seu próprio negócio, avançar. Então, é preciso analisar esses dois perfis e ver qual você se enquadra. Uma pesquisa realizada constatou que 31,3% das micro e pequenas empresas fecham as portas antes de completarem 4 anos de permanência no mercado. No setor de franquias, o índice de sobrevivência é seis vezes maior. A Associação Brasileira de Franchising estima que esta taxa não é superior a 5% no mesmo período. O último ranking da associação aponta as maiores redes de franquias do Brasil. O Oboticário ocupa o primeiro lugar, com mais de 3.600 lojas. Em seguida, a marca Ortobon, com mais de 1.800 lojas. As franquias do McDonald's ocupam o terceiro lugar no ranking. Outro dado interessante é que apenas 3,6% das redes de franquias estão instaladas na região centro-oeste. Para o seu Gustavo, os negócios são sempre uma forma de aprendizado em parceria. O comércio e a vida é um aprendizado. Todo dia você aprende. Você aprende com o cliente, aprende com o franqueado, aprende com o fornecedor. Então acredito que a gente nunca estará pronto. Nós sempre estaremos num processo de aprendizado. E mais equipamentos de fiscalização que funcionavam em caráter educativo começam a mutar condutores a partir de amanhã. Os motoristas que circulam pela via devem ficar atentos à mudança. Após a instalação de oito equipamentos de fiscalização nos corredores preferenciais da avenida T63, a Secretaria Municipal de Trânsito começará a autuar a partir desse sábado motoristas que desrespeitarem as regras de tráfego das vias preferenciais dos ônibus. Os equipamentos de segurança irão registrar quem trafegar indevidamente nos corredores exclusivos para os veículos do transporte coletivo nos cruzamentos das avenidas T15 com a T63 no setor Bueno e na avenida Couto Magalhães no setor Pedro Ludovico. E a novidade é que essas vias contarão com dois tipos de fiscalização. Aquele equipamento irá monitorar motoristas que passarem acima da velocidade permitida ou passarem pelo sinal vermelho. Já este outro irá autuar motoristas que passarem indevidamente nos corredores exclusivos para ônibus. Motociclistas e motoristas aprovam o modelo de fiscalização implantado na via. O certo é andar pela faixa da esquerda e da direita, não pela faixa de ônibus, então é isso aí mesmo, tem que dar multa mesmo. Vai melhorar bastante, sim. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui, nós voltamos amanhã. Na sequência você fica com o programa Na Marca do Pênalti. Uma excelente noite para você e até lá. Na sequência você fica com o programa Na Marca do Pênalti. Na sequência você fica com o programa Na Marca do Pênalti.